Fala galera! Beleza? Aqui que tô falando o NoFax aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês, estamos hoje aqui novamente jogando Scrap Mechanic, exatamente, onde hoje temos várias novidades e hoje pela primeira vez a gente vai tentar pegar frutinhas e vender verduras e legumes e o que for pra aquele negócio lá. Pra isso eu vou precisar montar um novo veículo e eu vou precisar montar também algumas peças pra fazer esse veículo descarregar e carregar as coisas lá. Eu também tenho que dar um jeito de carregar a caixa de fruta, que eu acredito que vai ser igual aquela... sabe o que a gente encontrou no último episódio? Aquela gradezinha que tem um anãozinho? Então, eu acho que vai ser igual, tá ligado? Eu fiz essa ferramenta aqui, que é uma soldadora, talvez com ela seja possível encaixar a caixa dentro num veículo, a gente vai pensar nisso também. Mas antes de qualquer coisa eu queria falar que rolou pela primeira vez uma live de Scrap Mechanic, então nessa live... Ah, não fala que você falou que ia digitar a live e mostrar pra gente, então. Não valeu a pena porque eu só grindei, eu grindei e construí. Realmente construí, construí bastante coisa, mas não sei o que. Mas é só construção, tá ligado? É só construção. Então eu vou mostrar pra vocês. Estamos aqui na ilha, lembra a ilha lá? Ó, 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 ó. Tô tentando fazer um muro aqui, tô fazendo alguns testes também pra entender como é que os robôs funcionam e tal. Tô fazendo um murinho aqui que tá sem material. E aqui eu fiz... Aqui vai ser minha base. É, eu não sei quanto tava valendo a pena, porque, velho, dá um trabalho fazer isso aqui. Eu gastei muito material. Na verdade, eu destruí aquelas duas cabanas lá. O que deu de fazer foi isso aqui só. Então eu fiz uma ponte daqui pra cá. Aqui um lugarzinho onde vai ser minha base. E uma segunda ponte daqui pra cá. Aqui é onde eu tô fazendo as minhas plantações. Tá desativado agora porque eu tava tomando muito ataque de robô, eu dei uma segurada, entendeu? É, então... Só tá a terra plantada aqui, a terra no chão. E eu tô fazendo... Eu tô formando material justamente pra construir em volta daqui pra fazer uma proteção. E eu ainda vou fazer aquele muro. Então, mas é muito material, muito farm e tudo mais. E vocês pensam que não tem ponte? Tem ponte sim. Olha a ponte aqui, que beleza. Tadã! Igualzinha a ponte que eu fiz no último episódio. É igualzinha. Qual que é a diferença que eu fiz? Lembra onde tinha um negócio lá? Eu fiz pros dois lados aqui. Então, ela ficou dupla. Mas a coisa tá no meio aqui, tá vendo? A movimentação dela tá no meio. Então, não estranhe, pessoal. É simples. É a mesma coisa. É tranquilinho. Tranquilinho. Ao fazer do jeito que vocês fizeram outra vez, vocês vão conseguir fazer uma ponte. Ah, não faça, mas você fez um monte de coisa. Pessoal, vocês terem noção? Foram cinco horas de live, mais ou menos, pra fazer isso aqui. Tá ligado? É muita coisa. Eu tô com uma outra ideia ainda de fazer um portãozão aqui na frente. E a galera tá falando pra eu usar isso aqui que é muito resistente. Realmente, isso aqui tem resistência quatro. Isso aqui tem resistência seis, acho. Ou a teta. Então, se eu arrumar mais duas, eu acho que eu vou conseguir fazer uma portona bacana. A gente pode fazer uma portona de levantar e abaixar. Talvez seja interessante. Mas não é o objetivo de hoje. Hoje a gente vai realmente levar as coisas pra vender. Porque eu plantei algumas coisas na live também. Eu tenho bastante plantinhas aqui. Eu quero descobrir como é que é a mecânica. Então, é isso. Vamos lá. Deixando o like aí. Não esquece de compartilhar também. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E eu já digo já que hoje vai rolar uma live de Minecraft RTX. Às quatro e meia, cinco horas. E amanhã, provavelmente, vai ser uma live de Minecraft Mechanic. Então, fiquem ligados aí que já tem duas lives programadas pra vocês. O horário é sempre o mesmo e rola live todo dia lá no Facebook. Então, fiquem ligados. Seguinte, outra coisa que eu fiz também foi o carrinho. Eu só fiz uma... A galera falou, ah, faz a serra na vertical e tal. Eu ainda tô desenvolvendo isso. Mas isso aqui é um mecanismo que deixa a serra baixa. Na vertical. E ficou mais fácil cortar a árvore. Agora eu consigo cortar a árvore no chão. Mas o pessoal falou, ah, coloca ela na horizontal de novo, só que mais pra baixo. Eu vou pensar nisso. Eu posso até fazer, colocar um... É, mais um bearing aqui. Esticar essa lâmina pra cá e fazer ela descer pra ela ficar da altura do chão. Talvez fique interessante. Mas, por enquanto, tá ok. Vamos lá. O que eu preciso fazer agora? Eu tenho aqui bastante coisa. Eu tenho coisa pra fazer duas caixas de tomate. Três caixas de cenoura. Três caixas de beterraba. Que é o que a gente tem inicialmente. Batata não entra. Entendeu? Então, não adianta. Porém, o que eu preciso fazer pra isso funcionar? Na real, pra isso funcionar, eu tenho que ter um carrinho. Que ele tem que ter um caixote do maior. Que é esse caixotinho aqui, que ele vai ter uma ligação. A diferença do caixote maior pro menor. Além dele ter uma linha a mais, que é essa aqui. Ele tem essas conexões aqui, tá vendo? Tanto é que esse aqui tá conectado nessa máquina. Se eu mandar fazer alguma coisa aqui, ó. Não tenho pra fazer. Não tenho pra fazer. Não tenho pra fazer nada. Mas se eu mandar fazer alguma... Ó, peraí. Aqui, ó. Se eu mandar fazer um metalzinho aqui. O que vai rolar? Tá vendo esse símbolo aqui, ó. Que bonitinho? Ele vai jogar aqui pra dentro direto. Ele vai aparecer aqui, ó. Apareceu aqui. Ah, porque aquele concreto... Ai, concreto, morro. Ou seja, ele cai tudo aqui dentro. E o que acontece? Eu vou precisar de um desse no carrinho. Eu vou precisar também de, pelo menos, um desse cara aqui, que é a Pump. Se eu não me engano, que é a Pump, que conecta lá. E é isso, galera. Eu tenho já os materiais pra fazer isso. Vamos fazer essas duas coisinhas. Eu acho que só a minha coisa de mel tá aqui. Só que eu vou precisar fazer um carrinho também. Então, talvez eu tenha que formar algumas coisas, porque eu vou ter que fazer um motor. Eu vou ter que fazer outras rodas. Talvez valha a pena eu farmar mais favo de mel, em vez de fazer uma roda grande pra esse carro aqui, usar essas quatro rodas pro outro, porque o outro carro vai ser levinho. Então, ele não precisa de uma roda tão grande. Pode ser uma rodinha menorzinha. Uma outra coisa também que o pessoal me falou é o seguinte. Parece que isso aqui, que eu não achei até agora, é algodão. E o algodão a gente acha algumas plantas na floresta. Eu tenho que depois dar uma olhada lá também pra achar isso. Mas vamos lá. Deixa eu ver aqui. Primeiramente, vamos fazer... Deixa eu pegar essas coisas que eu preciso disso. Não, não é concreto. Disso. E acho que disso. A gente vai fazer o quê? Inicialmente, faremos... Um outro desse cara aqui. Eu preciso pegar os componentes lá. E uma pump, que eu também preciso pegar. Então, eu preciso pegar seis componentes no total. A gente só tem mais alguns componentes aqui. Isso em dez. Daqui a pouco eu vou ter que sair pra farmar. Mas o que acontece? Tá vindo muito robô me atacar. Principalmente quando eu tô com a plantação ativa. Então, isso ajuda a gente recuperar esses componentes. Vamos lá. Vamos fazer aqui um desse. E um... Eu preciso pegar circuito também. Circuito... Circuito o negócio deu um monte. Circuito não tá faltando não. Ah, não faz. Essas coisas estão aí. Então, são materiais que eu peguei lá nas barracas na desmontagem. Coisas que eu não usei ainda. Eu vou usar mais pra frente. Mas, por enquanto, eu deixo aqui. Ah, os robôs estragam. Então, os robôs vão direto na minha plantação. Então, eles não... Eles acabam não atacando ali. Entendeu? E o que eu descobri é o seguinte. Isso aqui é muito fraco. É até por isso que eu fiz piso com ele. Não vale a pena fazer muro. Só esse aqui. Que é o de telha que vale a pena fazer muro. Entendeu? Beleza. Tô fazendo aqui. O que mais que eu preciso? Eu preciso fazer um segundo motor. Então, deixa eu ver um motorzinho desse. Eu preciso também de mais três e coisa. Eu tenho material suficiente pra isso. Ah, e as rodas? Só que eu queria fazer essa roda aqui. O que que tem de diferente nessa roda? Eu preciso, pra cada roda, de oito. Eu preciso de quatro rodas. Então, eu preciso de trinta e dois favos. Eu tenho vinte e quatro. Então, só faltam oito. Eu vou mandar fazer três rodas já, então. Pega aqui. Essa rodona grande, teoricamente, ela facilita a vida. Dois, três. A galera tá me pedindo muito também pra fazer isso. Uma suspensão. Que facilita muito também. Que ela faz não sacudir tanto. Cara, eu tenho que pensar nisso, velho. Eu tenho que pensar nisso. Mas vamos deixar pra depois, que isso aqui eu posso colocar no carro depois. Vamos focar nisso. Que eu preciso de... Eu não mandei fazer ainda, mas eu tenho componente. Pera aí, vou pegar os componentes lá. Beleza. Fazendo aqui. Vamos pegar os favos de mel primeiro, pra gente terminar a outra roda. Vamos pôr a roda grande só pra facilitar a vida. E eu lembro que eu tenho que fazer também um desse, cara. Ah, vamos fazer o seguinte. Vamos ver se a gente acha esse algodão, cara. Talvez eu consiga achar o algodão também. Então, vou dar um rolezinho agora pra achar favo e algodão. Galera, eu achei favo muito longe de casa. Achei oito. Olha onde. Nossa, tá muito longe, velho. Nossa, muito longe, mano. Eu tive que ir muito longe de achar o outro favo de mel. Beleza, a gente conseguiu a roda. Mas eu preciso do assento. O assento eu tenho duas opções. Ou eu acho realmente esse lance aí do algodão. Ou eu faço um podrão. Só que o podrão eu não consigo fazer aqui, cara. Eu tenho que fazer lá na outra base. Que é lá. Mas esse algodão é interessante. Porque eu posso fazer a cama também. A cama me interessa um bocadinho também. E esse cara aqui, eu não sei especificamente pra que ele serve. Mas eu acho que ele é um pouquinho mais barato que o outro até. Se bobear. Preciso achar o algodão. Preciso. 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 Só garantir que não vai dar nada. Deixa eu deixar isso aqui fechadinho. Mas robô não aparece aqui em geral. Aí. Eu não sei especificamente como é que acha. Mas eu achei aqui, ó. Isso aqui é o algodão. Tá vendo? Eu não sei quantos que dá cada um. Dá um. Beleza, cara. Eu preciso de um monte disso aqui. Tá. Vamos pegando aqui. Tem algumas aqui. Então tem bastante aqui. É bom ficar de olho. Eu não tinha me ligado nessa plantinha não, cara. É... É bem boa. Tem umas florzinhas laranja também. As florzinhas laranjas, ela dá tintura. Que é isso aqui. É... Ela dá isso. E isso aqui também. Então... Fica de olho. Vou matar esses robôzinhos. Ó, vou pegar esse dungeon aqui já que tô aqui mesmo. E eu já pego o resto dessas flores de algodão aí. Galera, tem muita planta de algodão. Cara, eu não sei como eu nunca tinha visto isso, véi. É muita. É muita. Eu acho que é algum bioma específico, tá ligado? Que eu não tinha me ligado. Mas eu peguei algumas aqui. Eu acho que eu tô com 20. Ou tô com mais? Tô com 26. É, bastante. Então... Vai dar pra fazer a cama. Vai dar pra fazer a... O negócio de sentar. Talvez eu faça até pro outro carro também. Aí eu vou ter dois carros completos. Ai, que chique que eu tô. Que chique. Show. Eu andei um pouquinho, mas tá valendo. Tá vendo? Eu tô bem na frente de onde era a minha outra base. Será que se eu dormir passa a noite, cara? Eu tô nessa dúvida ainda. Deixa eu ver aqui. Vamos fazer a cama. É... Essa cama aqui. Uso 20 daqueles caras. Eu espero que tenha sobrado pra fazer, pelo menos, um driver's seat. Yeah! Dá! Vamos craftar um driver's seat também. O resto das coisas estão aqui já. Então eu tenho isso, motor e tals. Eu ainda tenho também... Eu peguei mais alguns aqui desse coisinha. O que eu vou usar? Eu vou usar pra dar upgrade no motor novo. Eu vou ter dois motores com upgrade. Isso é ótimo. É, vou aproveitar também. Vamos já pegar esse carro aqui. Vou dar um lift nele. Vamos trocar essas rodas. Essas rodas aqui vão ser usadas no carro menor. Tô pensando seriamente em fazer uma suspensão pro carro menor. Então... É... É... Uh! Que rodão, velho! Uh! Que rodão! Caraca! Rodão brabo demais, velho! Uh! Deve ser bom. Deve ser bonzão de dirigir isso aqui, velho. Quer ver? Ui, ó. Caraca! Parece um tratorzão agora o bicho, velho. É, só que... O que acontece? Agora sim. Agora ficou muito bom pra andar fora da estrada. Só que eu preciso aumentar aqui a potência do carro. Acho que foi demais. Acho que foi um tiquinho demais isso aí. Eu mexer na potência aqui de novo. Assim, acho que... É... É assim. Tá bom. Caraca, mano! Nossa, o rodão é brabo demais, velho! Só que talvez o que eu tenho que fazer... Agora eu vou ter que diminuir essa serra, porque... A serra ficou alta. Bom que esse carro não vai enroscar mais tanta coisa. É, a serra ficou relativamente alta. Vou ter que baixa. Esse aqui é o 3. É o 3. Isso é o seguinte. Em vez de eu pôr 90, eu pôr... Ela tá um pouco inclinada. Então eu tenho que fazer ela virar mais aqui. Ah, é menos. Ah, é menos. Aê! Ficou aquelas coisas. Eu queria pôr menos, né, mano? Eu queria pôr 65. Mas tá bom. Tá bom. Ficou legal. O que acontece? Ela desce mais pra baixo. Ah, moleque. Tamo ficando bom no negócio. Tamo lembrando como é que faz essas coisas, entendeu? Show. Rodão ficou show. Agora a gente pode fazer o carrinho. Talvez o carrinho... Eu vou dar uma olhada quanto que custa pra fazer os amortecedores. E já tô pensando seriamente em colocar os amortecedores. Entendeu? Dá pra ver qual é a do rolê. Amortecedor. A gente precisa de 5... Uh... Não é caro, velho. Tem esse off-road e esse aqui. Tá, ó. Vamos testar esse menorzinho primeiro, que o meu carro vai ser pequeno. Eu tenho aqui pra craftar. Vamos nessa. Vamos nessa. Eu fiz a cama e nem dormi na cama, mano. Na moral, deixa eu colocar a cama... Aqui. Aqui vai ser minha casinha. Spawn point setter. É, moleque. Eu só não sei se dá pra dormir à noite. Isso eu vou ter que descobrir. Eu acho que não. Eu acho que não. De qualquer forma, vou fazer um pouco de combustível. Eu tenho material já pra fazer meu carro. Então, tá tudo aqui. Tá vendo? Pá, pá, pá. Pá, pá, pá. Motor. Tem motor. Tem roda. Tem volante. Tem tudo. Tem suspensão. O ponto é... Eu tenho que ver como que eu vou construir esse motor. Eu tenho bloco. Cara, eu tenho 46 blocos comigo, mas eu sei que eu tenho mais bloco aqui. Deixa eu pegar esses 52 aqui também. Depois eu tenho que formar mais madeira. Mas, por enquanto, tá ok. Entendeu? Vamos colocar o carrito aqui. É, eu vou começar a construir uma... Esse carro vai ser pequeno, tá? Mas acho que não tão pequeno. Vou fazer ele com quatro, assim, ó. Quatro é o ideal nesse ponto. Vamos colocar aqui nossa... Já pensar onde que vai ser isso. Isso aqui vai ser bem na frente. Beleza. Esse aqui da frente, assim. E eu vou ter que colocar atrás... O esqueminha aqui... Desse cara. Caraca, que gigante. Meu amigo, negócio enorme. Enorme. Tem uma coisa aqui. Preciso por um motor ainda. Me... Tá, o carro vai ter que ser um pouquinho maior do que eu tava imaginando. Então, eu vou ter que colocar um motorzinho. Algum... Cara, o motor vai botar uma... Na frente, tá ligado? Colocar o motorzinho na frente aqui. Acho que vai ficar mais esquema. Ó, o motorzinho aqui, ó. Bonitinho, assim, ó. Pá. Tá vendo? Bonitinho, pá. Aqui atrás, pá. E aqui tira. E... Caramba. Como é que você vai fazer as rodas e o negócio? Boa pergunta. Vou descobrir em instantes. Ah, eu sei que eu vou ter que colocar isso aqui, aqui, assim também. Tá vendo? Que é isso aqui que vai tirar o negócio. Ah, e as rodas? Então, as rodas vêm agora. O ponto é... Eu tenho que colocar essas... Eu não posso colocar a suspensão assim. Eu testei. Não fica legal. Então, eu tenho que dar um jeito de fazer o negócio... Mais ou menos... Assim, tá ligado? Eu acho que é o que vai funcionar. Eu vou ter que colocar aqui. Isso. E os rolamentos. Rolamento que, por sinal... Eu não tenho ainda. Então, eu vou ter que fazê-los. Então, teoricamente, eu vou colocar os rolamentos aqui. Aqui. Vou ter que colocar antes isso aqui, ó. Aqui. Aqui. Aí, esses caras, é... Não dá. Caraca, mano. Colocar esse rolamento... Aqui, assim, ó. Talvez... Dê bom. Aí, eu coloco aqui, assim. Mais um bloquinho. Mais um bloquinho. E os rolamentos aqui. Os dois últimos. Teoricamente. Pode ser que funcione. Colocar as rodas. Torcer pra dar tudo certo. E vamos ser felizes nesse esquema aqui. Beleza. Beleza. De qualquer forma, eu preciso linkar essas coisas. Já linkei o motor ali. Eu tenho que linkar o volante nesses rolamentos aqui. Vamos ver se tá tudo certinho. É, tá certo. É, dessa... Dessa forma que eu pensei. Mas o amortecedor tá totalmente... Desceu no chão, mano. Ah... Ah, mano. Eu tô achando que esse amortecedor não vai servir pra nada, véi. Será que ele vai servir pra alguma coisa? Hum... Cara, tá virando. Tá virando. Podemos testar isso aqui, tá ligado? O que eu vou fazer? Eu vou dar alguns upgrades desse motor aqui. É, deixa eu colocar combustível nele. Pera aí. Carrinho. Segura as pontas aí. Eu vou pegar um pouco mais de... Acho que seis dá. É seis? Eu tenho cinco. Eu tenho que pegar mais um. Caraca, vai sobrar quatro. Senão eu vou ter que farmar. Vou ter que farmar isso aqui, véi. Não dá nada. Vou fazer o quê? Ah... Dá mais um upgrade. Ok. Combustível. Ok. Eu vou pôr o resto aqui. E... É isso. Acho que tá tudo certo. Olha que bonito, cara. Esse coisa é bem mais bonito que ele lá. Fala isso aqui. Olha que porcaria, mano. Tem um papel. Tem um papel desenhado ali, mano. Aqui não. É chique. Aqui já tem um... O esquema. Eu não sei qual é a diferença. Na realidade, um pro outro. Na sinceridade... Não sei. Ah, eu não liguei o motor, né? Não ligar o motor fica um pouquinho complicado. Pra frente, pra frente. Dá pra fazer 4x4 ele? Dá. Dá pra fazer 4x4 se eu quiser. Porque o motor tá com upgrade. Inclusive, aquele lá tá 4x4 já. É que, às vezes, não é tanta vantagem. Ah, o amortecedor faz... Ah, o amortecedor faz a diferençazinha mesmo. Interessante. Só que eu posso dar uma desacelerada nesse motor aqui. Hum. O que eu não tenho certeza... É se eu preciso... Nossa, fica... Nossa, fica bem estável mesmo com o amortecedor, cara. É bem bom mesmo. Delicinha. Delicinha de pilotar. Depois vamos pensar em colocar o amortecedor no outro. Só que no outro tem que ser o grandão. Tá ligado? Grandão brabo pra gente fazer no outro. Eu acho... Uma coisa que eu tenho que colocar... Talvez eu tenho que colocar um botão desse. Ou um botão desse. Aqui. É, tá vendo que ele... Que ele linka? Vou deixar esse botão aqui mesmo inicialmente. Porque se precisar... Tem ele. Mas eu acho que nem vai precisar disso. Ah, não vou falar o que você vai fazer agora. Na verdade, esse carrinho aqui... O que eu tenho que fazer com ele agora... É levar ele até lá, o vendedor. Eu vou colocar aqui inicialmente. Vou levar isso aqui comigo. Trazer isso aqui comigo. Tudo isso aqui. Uma beterraba aqui. Pá, pá, pá. Tem banana aqui também. E tomate aqui. Isso aqui é o que eu tenho. Eu vou colocar inicialmente... 10 cenouras. E vamos vender pra ver qual que é. Deixa eu dar um acelerado nesse carro aqui pra ver qual é. Dá até uma pulada com ele. Cara, o amorcedor dá uma... Dá uma estabilizada no carro num nível... Que realmente fica delicinho o carro, cara. Ele fica gostosinho de pilotar, mano. Brabo. Tá. O que que a gente tem aqui? Aqui a gente tem beterraba, cenoura e brócolis. Eu preciso vender a beterraba primeira. Então... Ó, não sei se vocês sabem, mas olha aqui. Olha aqui o esqueminha. Tá vendo o carrinho aqui? Olha o carrinho. Qual que é o meu carrinho? Olha o meu carrinho. Olha aquele carrinho. Olha o meu carrinho. Olha aquele carrinho. Ah, entendeu? Ah, igual assim. Tá, vamos... Encaixar ele aqui. Eu tenho que apertar o botão? Ah... Eu tenho que apertar. Tá, agora sim. Será que não é o outro botão? É isso que eu fiquei na dúvida, entendeu? Deu ligar direto o negócio ali. Ah, não. Tem que ficar apertando mesmo. Não tem jeito, não. Encheu. Beleza. Encheu? O que vai acontecer? Ele vai mandar a caixinha pra mim. Uh! E essa caixa... Ah, eu consigo pegar ela. Ah! Interessante. Interessante. Dá pra pegar a caixinha. Deixa eu colocar esse botão de volta aqui. E o rolê é outro. Será que sem botão ele funciona direto? Pode ser que sem botão ele funcione. Eu vou tentar desconectar o botão depois. Pra ver se isso funciona. Tá, deixa eu ver se... Vou pegar essa caixinha aqui. Eu consigo colocar essa caixinha aqui? Consigo. Que coisa horrorosa. Que coisa horrorosa. Mas beleza. Tem uma caixa de cenoura. Vamos tentar pegar uma caixa de tomate agora. Ou de beterraba, que eu tenho mais. Coloca aqui. A beterraba é no segundo, né? Segundo. Não. Tem que ter o botão mesmo. Senão, não funciona, aparentemente. Vou só dar uma manobrada aqui. Vamos colocar o botão novamente. Tem que ter o botão aqui. Tem que ter o botão lá. Eu fico apertando o botão. Ah, moleque. Cada 10 vegetais eu consigo uma caixa, tá? Essa é a conta. Foi. Acabou. Veio a caixa. Uou! Caixote! Caixotinho! Eu só espero que eu consiga colocar em cima da outra ali. Pra gente sair com... Nossa, eu consigo colocar de lado. Que coisa bizarra, mano. Caraca, que bizarro. Não, beleza. Se dá assim, eu posso pegar uma de tomate também, mano. Aí a gente vem, coloca o tomatinho. Aqui, ó. Vai vendo. Olha o carrinho da Muamba, meu irmão. Sente só o carro da Muamba. Você acha que tá pesado o carrinho? O carrinho? Você acha? Tá ficando até difícil controlar o rapaz aqui. Mas o amortecedor tá dando uma aliviada no rolê, mano. Aí que bonito. Que beleza. Agora bora, galera. Bora em direção... Ó o veinho. Cara, eu não consigo nem ver meu caminho, velho. E tão bizarro que tá isso. Mas tá bom. A montanha aqui do lado. É, tá pesado, tá, galera? Tá bem pesado o carro. Não achem que tá normal isso aqui, não. Porque não tá. Inclusive, ele não tá nem subindo aqui. Tá patinando. Caraca, mano. Pera aí. Motor. Você vai conseguir, velho. Você vai empinar, mas você vai, mano. Olha. Tá, você consegue. Ai. Tá, vamos fazer do jeito mais fácil? Ah, eu não consigo pegar, mano. Na moral, velho. Ah, mano. Agora é sim. Vamos... Cara, eu vou manter o motor dele mais baixo. De novo, eu vou trazer as coisas pra cá. Porque senão vai dar ruim. É, meu carrinho sentiu o mesmo peso da feira, né, mano? Tem que... Tem que ir na manha. Tem que ir na manha. Eu tô achando que eu vou deixar só a tração dianteira nesse negócio aqui. Principalmente... Principalmente pra carregar as coisas. Mas ficou bom, cara. Ficou muito bom esse carrinho aqui, na real. Vamos fazer o seguinte. Vamos chegar ali. E vamos vender esses negócios. Eu vou tirar uma outra dúvida também. Que eu acho que... Eu não tenho certeza. Mas que isso aqui eu consigo fixar ele no chão. Diferente da gaiolinha do velho. Eu não sei se eu posso fixar ela no chão. Então deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu pegar esse cara aqui. Vamos colocar ele aqui. Ah, eu posso soltar ele também. Então não tem erro, não. Mas deixa eu só posicionar ele no chão. Será que acontece? Será que vai? De qualquer forma... Tem dois aqui. E um tá preso. Puxou um. Puxou dois. Ele puxa. Puxou três. E aí, velhinho? O que você tem pra mim? O que você tem pra dizer pra mim nesse momento aqui? Hã? Eu tenho aqui, agora, créditos. Tá vendo? Eu tenho beterraba, tomate e cenoura. Me falaram que essa arma aqui não é a que eu... Que eu preciso. Essa aqui eu tenho que coletá-la num container e ela tira. Então ela é uma arma pra carro, uma arma pra... Pra barricada, essas coisas. Que é esse container aqui. A de mão é essa aqui. A de mão eu preciso de... Blueberry. Duas caixas de blueberry. E duas caixas de... Laranja. Ou seja, pra conseguir cinco sementes de laranja, eu preciso de três caixas de tomate. Pra você conseguir cinco... Cinco sementes de blueberry, eu preciso de três caixas de beterraba. As de beterraba eu tenho. Eu não tenho as de tomate ainda. Eu tenho só mais uma de tomate. Mas eu já posso trazer essas caixas pra cá. A dúvida é... Eu não sei se esse carro aqui é o ideal pra eu ficar fazendo essas viagens. Não sei se vocês perceberam ou não que ele sofreu um bocado pra eu trazer pra cá. Mas agora eu já tenho os materiais necessários pra isso, entendeu? Quase todos. Eu só preciso de mais tomate. E eu achando que não ia precisar de tomate. Aí o que acontece? Quando eu plantar... É... Laranja... E blueberry... Talvez... Comece a spawnar bicho mais forte. Pelo que a galera me falou na live, entendeu? Então eu estou um pouquinho preocupado. Confesso que eu estou um pouco preocupado. Então... Sei lá, velho. O que eu vou fazer? Vamos tentar só pegar as caixas... Trazer pelo menos mais duas caixas de beterraba aqui e uma caixa de tomate. Porque depois... Eu vou regaçar você na porrada. Porque depois é só fazer mais uma caixa de tomate e GG, mano. Eu faço durante a live de amanhã. Vai ser tranquilaço. Ah, moleque! Te resobe, mano! Arredo o carrinho é braba, meu irmão. É, na real, tipo, como o peso está nas costas, andar de ré com esse carro está bem melhor. E eu fiquei sem combustível. Que beleza. Que beleza. Eu não tenho combustível. Yeah! Eu vou ter que voltar lá na minha casa para buscar combustível. Que ótimo. Vou ter que levar daqui para lá as caixotes. Os caixotes, meu irmão. Vou dar uma DC of Thieves aqui, ó. Para carregar esse negócio é mais rápido, mano. Três. Legal. Nessa, eu já posso comprar uma das sementes que eu estou precisando. Que é a semente de... Acho que de laranja. Não, de blueberry. Trade. Pããããn. Cara, são 30 beterrabas para uma maldita semente de blueberry. Mas eu tenho que focar nisso aqui. Ainda bem que eu já tenho homenzinho, entendeu? Falto duas caixas e duas caixas. Uma caixa de tomate, duas caixas de cada, GG. A gente vai ter tudo o que a gente precisa e vai ser feliz. Porém, teoricamente As coisas vão ficar piores Porque mais robôs vão me atacar Então eu tenho que reforçar mais aí na base Plantar as coisas, fazer direito Só que quando eu tiver a arma Eu acredito que minha vida vai se tornar Um bocadinho mais facinho Entendeu? Porque eu vou conseguir matar Os robôs com mais facilidade sem tomar muito dano Então galera, é isso, espero que vocês tenham gostado Agora eu vou ter que tomar Vou fazer uma viagem rumo a minha casa Por quê? Porque eu não tenho combustível Exatamente, eu vou ter que deixar o carro aqui E depois eu volto pra buscar ele, mas é isso, espero que vocês tenham gostado Se gostou, como sempre, não esquece de deixar o like aí embaixo Não esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito Compartilha esse vídeo com seus amigos, e é isso aí Muito obrigado, vou ficando por aqui, um grande abraço Valeu, falou, é, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!